Música 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 Eu sou Flamengo Sou bota fogo Baranacube Grêmio Grêmio Atlético Santos Brumilhense Dragantino Vasco da Guerra É lá na sua vez E o país que fica E que quando tem um ar Aqui é muito animal E o ar, o ar, o ar E 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 o ar Eu sou brava, a Sofia Eu sou brava, a Sofia Você via lá, baby